Canetas, lápis, caderno, mochila e uma imensidão de cores e escolhas. Tudo isso nos lembra a volta às aulas. As aulas presenciais ficaram aproximadamente um ano e meio suspensas e o setor que sentiu bastante foi o de papelaria. Walter, empresário do ramo, destaca que esse período foi bem difícil. Foi um ano e meio, mas pareceu três anos, né? Porque a espera foi longa, muito difícil para o setor, porque a gente, apesar de vender outros produtos, mas o setor escolar é representativo para nós. Então teve um peso muito grande, então foi sofrido. A busca por material escolar teve o seu primeiro aumento nesse ano nas papelarias. E isso já é uma realidade por conta da expectativa do retorno às aulas. E ainda há uma espera que essas buscas aumentem ainda mais de acordo com os alunos venham retornando para as salas de aula. Até que as aulas iniciem, de fato, em todas as redes de ensino, a procura por material escolar tende a ser moderada, como explica a gerente dessa outra papelaria. A gente tem visto, sim, que nos últimos dias, na verdade, de uma ou duas semanas para cá, a expectativa dos pais mudara. Então, realmente, essa procura do material escolar em relação a cadernos, material básico do aluno, mochila, tudo isso realmente tem aumentado. Então, assim, a questão desse volta às aulas, que estão com essas expectativas, os pais realmente têm atendido. E estão esperando que realmente volte, igual alguns já voltaram, mas estão animados em relação a isso. Para atrair mais a clientela, os empresários do ramo apostaram na variedade de produtos e nos lançamentos. A gente tem muita variedade, muita opção. Os lançamentos desse ano, todos a gente tem ainda. Então, para o público também que está vindo comprar, vai ser bom e para nós também. Rosiane é tia de Ana Júlia. Apesar do receio das aulas presenciais por conta da pandemia, ela destaca que está ansiosa por esse momento. Assim, a expectativa é muito grande. A gente anseia muito por esse momento, né, de retorno às voltas aulas, à sala de aula. Eles também estão ansiosos. Não deixa de ter medo, né, mas estar nesse ambiente colorido, de material, essa expectativa de caderno novo, de estar ali naquele ambiente mesmo, que é parte da vida deles de um tempo todo, é muito importante, muito bom. Ana Júlia, que estava até então tendo aulas apenas remotas, está feliz de poder escolher seus materiais para as aulas presenciais. Está sendo bom. Gostei das escolhas, sabe? Tem muita escolha e estou ansiosa para voltar também, né? A minha já começa amanhã. Além de trazer alegria para as crianças e adolescentes, a volta às aulas promete um respiro para a economia em diversos setores. Deixamos aqui os nossos desejos de bom retorno a todos os estudantes e o pedido para que continuem se cuidando, fazendo uso da máscara e do álcool 70. A minha já começa a fazer alegria para que continuem se cuidem de um tempo todo o 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 tempo todo.